Música Olá, boa tarde. Numa época de escalada de juros, o consórcio ressurgiu como alternativa de crédito em um segmento que está amargando os efeitos da crise. Uma boa alternativa para quem não tem pressa de comprar, seja um veículo ou até mesmo um imóvel. Dados da Associação Brasileira das Operadoras de Consórcio, a ABAC, mostram que essa modalidade de crédito apresentou retração de 12,1% nos primeiros cinco meses de 2016, comparado ao mesmo período do ano passado. Mas no setor de automóveis, por exemplo, a venda de cotas de consórcios aumentou 8,7%. Ainda que o valor contratado tenha reduzido, o presidente da ABAC Sul diz que essa é uma boa modalidade de crédito para quem não tem pressa na compra. Você vai pagando as prestações mensais, você pode fazer opções de 30 meses, 24 meses, 60 meses, até 90 meses para se fazer as prestações. E aí você pode ser contemplado nesse período todo. Então, quem tiver muita pressa, também tem o aditivo do lance, né? Você pode também ofertar um lance onde você tem uma grande possibilidade também de retirar esse bem antecipado, né? Cleide comprou o apartamento e os dois carros da família através de consórcio. Um dos consórcios ela ainda está pagando e pretende usar na próxima troca de carro. Com sorte, você não pode ter pressa, né? Você entrou, vai pagando, é que nem assim, você vai pagando, cada mês você paga um pedacinho do carro. Um mês você paga um pneu, outro mês você paga a calota e assim você vai indo. E quando você vê, você é contemplado, você tem o crédito atualizado e vai na loja e compra o seu carro. Mas se o consumidor dispõe de 60% do valor do carro para dar de entrada, vale a pena financiar direto com a revenda. Tem realmente um outro carro para dar uma troca e tem aí mais de 65% para dar de entrada, vale muito mais a pena pegar um plano aí de média de 24 meses, que é o plano com taxa subsidiada, taxa zero. Aí é muito mais importante, muito mais interessante fazer isso, né? No caso do financiamento com a concessionária, a taxa de cadastro e o IOF já são calculados no valor final da prestação. A política de juros zero é válida para parcelamento do saldo em no máximo 24 vezes. No caso dos consórcios, também não há juros. A correção das parcelas acontece de acordo com a variação do valor do bem a ser adquirido. Foi liberado por volta de 8h30 da manhã o corredor de ônibus da avenida Bento Gonçalves de ligação de diferentes pontos com a zona leste da capital. As obras na área começaram após a construção do viaduto da terceira perimetral sobre a via. Os trabalhos iniciaram em março de 2012. A conclusão deveria ter ocorrido em setembro de 2013. O piso de 6,5 km foi substituído entre as avenidas Antônio de Carvalho e Princesa Isabel. Em Porto Alegre, o tempo fica aberto, mas as nuvens aumentam à tarde. Apesar do sol, a sensação térmica não deve subir. A mínima prevista é de 5 e a máxima de 15 graus. No Vale dos Sinos, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Novo Hamburgo, máxima também de 15 graus. No litoral norte, o tempo fica firme com poucas nuvens. Máxima de 15 graus em Tramandaí. O reaproveitamento da madeira tem ganhado cada vez mais espaço em projetos de arquitetura e no design de móveis. Um dos destaques é o uso dos materiais de demolição, que alia a maior durabilidade e preservação da natureza. Veja na reportagem da UPF TV, nossa parceira na região de Passo Fundo. O Caetano é uma das pessoas que percebeu nos móveis de madeira de demolição um mercado forte e em franca expansão. Porque é a união da beleza com a sustentabilidade. Nós trabalhamos com o reaproveitamento de madeira, no uso de móveis. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas estão criando essa consciência de reaproveitar a matéria-prima. O Brasil utiliza muito a madeira na arquitetura. Mas quando falamos em dominar e utilizar ao máximo todos os recursos deste material, ainda está atrás de muitos países. Os países mais desenvolvidos, assim como a Alemanha, Itália, França, Espanha, Estados Unidos e Canadá, usam muito mais madeira do que o que a gente tem usado aqui no Brasil. Eu costumo dizer que o nosso país ainda está um pouco atrasado em relação a essa tecnologia. Quem escolhe a madeira para os projetos arquitetônicos ou de decoração, acaba pagando um pouco mais. Porém, garante um produto de boa qualidade, estética e durabilidade. A casa de madeira pode ter condições térmicas, condições de conforto, de umidade controlada, muito melhores do que uma de alvenaria. A madeira, se você pegar unitariamente, talvez ela seja mais cara. A mão de obra é mais barata. E a rapidez de execução é fantasticamente mais breve. As nossas madeiras, elas são selecionadas, né? É feito um tratamento em cima dessa madeira, que algumas tinham cupins ou algo assim. Ela é toda tratada. Depois é feito um processo de fabricação do móvel. E depois ela é impermeabilizada. Então, é um móvel de excelente qualidade para muitos anos. Em tempos de crise, muita gente está optando por deixar os empregos. Isso mesmo, deixar o emprego para abrir o próprio negócio. Apostar naquela ideia simples, mas que parece genial. O passo seguinte é abrir a empresa, uma startup. Apesar de oferecerem mais risco, o país já tem 4 mil negócios desse tipo. E quem está nesse mercado, garante que apostar nos próprios sonhos pode trazer um futuro promissor. É num escritório compartilhado que a ideia vai tomando forma. Um aplicativo para conectar pacientes a médicos, fisioterapeutas e psicólogos que atendem em casa. Aqui o paciente seleciona quais são os sintomas que ele tem. Por exemplo, ele pode dizer que ele está com febre, com tosse. Continua. E aí aparece para ele os médicos que estão à disposição na região, para que ele possa solicitar a consulta. Lucas e outros dois sócios tiveram a ideia no início do ano. Juntaram as economias e investiram 40 mil reais em uma startup. Ou seja, um grupo de pessoas que tem um projeto e quer implantá-lo em larga escala. Sabem que, por definição, a atividade traz riscos, mas estão pensando na recompensa. A gente tem certeza absoluta do potencial desse tipo de aplicativo, porque há uma demanda muito grande de pessoas buscando cada vez mais cuidar da sua saúde, ter uma qualidade de vida melhor e mais gente cada dia mais buscando ter esse atendimento em casa. O Rio Grande do Sul tem cerca de 200 startups e é um dos estados que mais investem nesse modelo de negócios. 26 delas estão situadas no Parque Tecnológico da PUC. Aqui elas têm até 3 anos para se desenvolver antes de enfrentar o mercado. Elas recebem assessorias, mentorias nas áreas de comunicação, design, gestão, justamente para que elas tenham segurança e possam atingir um nível de competitividade para efetivamente enfrentar o mercado. Uma das ideias incubadas propõe substituir o elétrico pelo eletrônico. A tomada desenvolvida aqui pode ser controlada à distância. Hoje, 12 pessoas trabalham na empresa. O investimento inicial de um milhão e meio de reais foi bancado por um fundo de financiamento de São Paulo. Segundo a Associação Brasileira de Startups, grande parte dos projetos é sustentada pelos chamados investidores anjo, empresários e gestores que apostam nas ideias inovadoras. Este ano, a previsão é de que eles investam mais de um bilhão e meio de reais. Sérgio compensa a confiança com o trabalho. Trabalho árduo, a gente sabe que são etapas, matar um leão por dia, como diz o Dito Popular, e a gente vem trabalhando porque a gente gosta mesmo do que a gente faz. Com o aplicativo e a tomada eletrônica, dá para controlar a intensidade da luz e até ligar a cafeteira. E dá para garantir, o café saiu quentinho. Na Serra Gaúcha, dia de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. Em Caxias do Sul, máxima de 14 graus. A previsão é a mesma para Passo Fundo, onde as temperaturas ficam entre 3 e 13 graus. Na região noroeste, tempo firme, com aumento da nebulosidade à tarde. Em Ijuí, máxima de 14 graus. Serta pura, maniquim ideal. Início de ritual. Magia de ritual. Veja daqui a pouco. Custo médio de um plano de saúde privado passa de 600 reais. E em instantes, Santa Casa debate prevenção de câncer de cabeça e pescoço. A Caxias do Sul, máxima de 14 graus. Céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Em Uruguaiana, faz mínima de 4 e máxima de 16 graus. Em São Borja, tempo aberto. A máxima chega aos 16. Em Alegrete, dia de sol com aumento de nuvens no decorrer da tarde. Máxima também de 16 graus. O abastecimento de água está interrompido desde as primeiras horas da manhã, no bairro Sarandi e na Vila Passo da Mangueira, na zona norte da capital. O Departamento Municipal de Água e Esgotos, o DEMAI, realiza a manutenção da rede, nas imediações da Avenida Cis Brasil. A previsão é que o sistema se normalize na noite desta quinta-feira. Nas partes mais altas, apenas na madrugada de amanhã. O custo médio para manter um plano de saúde no país chega a 610 reais por mês. O cálculo leva em conta o valor aplicado na faixa etária de 44 a 48 anos. Varia de acordo com o tipo de atendimento e com o modelo de contratação, que pode ser individual ou familiar. No Rio Grande do Sul, o custo mensal de um plano de saúde individual privado com cobertura ambulatorial e hospitalar é de 570 reais, de acordo com o levantamento nacional da ANS, a agência pública que regula o setor. O valor, principalmente em época de recessão, é alto. As operadoras temem perder mais clientes, mas como a maioria dos seus contratados são pessoas jurídicas, é possível equilibrar o faturamento. Vemos de 2014 até agora uma perda significativa. 1 milhão e 400 mil vidas saíram do sistema. Foi perdido em termos de retração do mercado econômico e nós conseguimos reconquistar em cima de novas vendas. Ruim mesmo está na outra ponta. Quem perdeu o emprego ou está com o salário defasado incha ainda mais o atendimento do sistema único de saúde. Os postos de vacina, de vez em quando também, postos de saúde, qualquer coisa do tipo. A abertura de micro e pequenos empreendimentos tem sido a saída para muitas famílias fugirem do desemprego. Mas não é só por uma questão de trabalho. O pagamento de um plano de saúde fica mais em conta quando se tem uma empresa registrada, explica esse consultor. Com custo diferenciado do que faria um plano familiar ou até mesmo um plano individual. Normalmente isso vai ter uma economia aí de uma família que tem de quatro pessoas e que venha fazer isso pelo CNPJ desde que ela tenha, obviamente, regularizado e dentro das normas da ANS, vai ter um diferencial de 30% a 40% no valor. Ter ou não ter um plano de saúde privado é uma preocupação que dura a vida toda, mesmo quando não deveria mais ser um dilema. Muito caro, né? E agora? Agora não deu. Agora eu estou indo no SUS. Até já me operei, fui bem. Mas é bom lembrar que no Brasil, pelo Estatuto do Idoso, as operadoras não podem aumentar os planos de consumidores com 60 anos ou mais por causa de mudança da faixa etária. Com 60 anos ou mais, não pode haver esse tipo de reajuste. E o reajuste aplicado pela ANS deste ano de 2016 foi até 13,57%. Então, até esse valor, todo mundo tem que tomar um certo cuidado, analisar os seus boletos, os seus valores contratuais, para realmente analisar se houve ou não algum valor abusivo em cima da sua mensalidade. No Estado, atuam 92 operadoras de saúde suplementar, que atendem 2,6 milhões de pessoas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a distribuição e a venda de lotes de molho e extrato de tomate de cinco marcas. Segundo a decisão da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, na análise realizada nos produtos, foram encontrados pelos de roedores acima do limite. As marcas notificadas são as seguintes, amorita, predilecta, aro, pomarola e elefante. Para marcar o julho verde, mês da conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, a Santa Casa de Porto Alegre realiza atividades de prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças. O principal alerta é para o risco representado pelo cigarro e o álcool. O que parecia uma simples rouquidão era, na verdade, um tumor na laringe. A descoberta foi uma surpresa para a dona Maria Francisca, que logo iniciou a radioterapia e hoje se sente otimista. A gente não vem. Tinha uma catarreira terrível. Me orou. Não dormia a noite todinha. Estou dormindo. Já está vendo melhor. Já. Estou melhor. Só a voz que não. A voz está custando. Casos como esse levaram à criação do julho verde. O movimento mundial pretende conscientizar a população sobre o câncer de cabeça e pescoço, que inclui diversos tipos de tumores nas regiões do nariz, boca, garganta e laringe. Cada caso pede um tratamento diferente, que pode incluir cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Mas uma coisa é comum para todos eles, os fatores de risco para a ocorrência da doença. Os principais fatores de risco são o abuso crônico do cigarro e do álcool. Lembrando a máxima do melhor prevenir do que remediar, o melhor tratamento ainda é a prevenção, se abster dos fatores de risco, principalmente o cigarro e o álcool. Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o ano de 2016 deve terminar com 15 mil novos casos só de câncer de boca no Brasil, sendo que 5 mil pessoas devem morrer da doença. Aqui no Rio Grande do Sul, a incidência preocupa. Nós estamos no Rio Grande do Sul, aqui no sul do Brasil, numa área de alta incidência de câncer de cabeça e pescoço, principalmente os tumores de boca, que estão muito relacionados ao hábito tabágico, ao fumo aqui no nosso estado. de Porto Alegre, só para lembrar a capital que mais se fuma no Brasil. Em dois dias de evento, a Santa Casa busca levar informações para funcionários e o público em geral sobre o assunto. O objetivo é alertar sobre a importância da prevenção e lembrar que o diagnóstico precoce aumenta em até 80% as chances de cura. Há um ano, foi inaugurada a UTI neonatal do Hospital da Cidade de Passo Fundo. Com equipamentos de alta tecnologia de monitoramento, o espaço oferece 10 leitos. A equipe de 9 profissionais já atendeu a mais de 180 bebês. Detalhes na reportagem da UPF TV. Esta menina veio ao mundo com pouco mais de 600 gramas, baixou de peso para 485 gramas e agora, aos seis meses de vida, luta para chegar ao peso ideal e dar a volta por cima. A unidade tem na última tecnologia o seu diferencial. Isso porque estes monitores, colocados aqui de forma estratégica, acompanham 24 horas cada um dos bebês. A qualquer sinal que fuja do normal, os profissionais já sabem o que é e como agir no atendimento. Temos monitor multiparâmetros, monitorização central, equipe multidisciplinar, aparelhos de última geração e que nós temos essa intenção de receber esses pacientes de fora. Vem para cá bebês nascidos antes dos nove meses de gestação e com baixo peso. Neste caso, com menos de 2,5 kg. Na equipe de enfermagem, a gente tem um enfermeiro a cada turno, mais a equipe de técnicos de enfermagem e mais a equipe multidisciplinar que nos auxilia em todo o cuidado dos bebês prematuros. E se estes pequeninos são gigantes na luta pela vida, receber aquele apoio faz toda a diferença. Dos pais, que têm acesso livre e restrito aos filhos durante as 24 horas do dia e dos amigos de UTI, que dão aquela mãozinha na hora que eles mais precisam. Na região central, quinta-feira de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 5 e 15 graus. Em Santa Maria, tempo bom com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A máxima também atinge os 15 graus. Em Cachoeira do Sul, mesmas condições de tempo, mínima de 5 e máxima de 15 graus. Em Cachoeira do Sul, mesmas condições de tempo, a adaptação de livros facilita o acesso à leitura para crianças atendidas pela Pai de Lajado. Música 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 Região da Campanha com céu claro em Bagé, onde geou pela manhã, faz máxima de 13 graus. Em Pelotas, sol com algumas nuvens. Não chove. As marcas variam de 6 a 15 graus. No litoral sul, tarde de sol com poucas nuvens. Em Rio Grande, máxima de 14 graus. Música Música Dentre tantas profissões exercidas pelo poeta alagoano, Jorge de Lima, a que mais lhe deu destaque foi a de escritor. Ele é autor de mais de 10 livros de poesia. Entre eles, A Invenção de Orfeu, um dos últimos que ele lançou em vida. E é sobre Jorge de Lima que o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Diu, comenta no seu espaço semanal aqui no programa. Boa tarde, Diu. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar do poeta alagoano Jorge de Lima, que viveu entre 1893 e 1953. Ele foi médico, foi político, pintor, professor de literatura e também escreveu alguns romances. A trajetória do Jorge de Lima, a poética dele, trilhou os caminhos do parnasianismo e também do modernismo. Alguns dos assuntos enfocados pelo Jorge de Lima passam pela questão rural nordestina e também pela religiosidade. Seu primeiro livro saiu em 1914. Era uma coleção de sonetos escritos dentro da rigidez parnasiana. Esse aqui, o Poemas, saiu pela primeira vez em 1927. E ele, quando o poeta ainda morava em Maceió, antes de se transferir em definitivo para o Rio de Janeiro. Lendo esse livro, a gente percebe algumas coisas interessantes. Primeiro que ele havia aderido já, de forma definitiva, ao modernismo. E aqui a gente encontra personagens bem brasileiros, sobretudo bem nordestinos, como o padre Cícero e também o Lampião. Aqui nessas poesias, a gente vai encontrar também evocações à infância, questões sociais e a variada religiosidade brasileira. Alguns bons motivos para a gente conhecer poemas do Jorge de Lima, que é muito lembrado por Invenção de Orfeu, livro que saiu em 1952, mas desse livro a gente fala em algum outro momento, ok? É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. O bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, está recebendo o serviço do Castramóvel. O controle populacional de cães e gatos é oferecido de forma gratuita para famílias de baixa renda. A unidade móvel esteve ontem e terça no posto de saúde da Vila Palmeira e voltará ao local de segunda a quarta da próxima semana para finalizar a castração de animais. A ficha cadastral pode ser encontrada na internet, junto à unidade do Castramóvel ou ainda, às terças-feiras, no Canil de Novo Hamburgo e às quintas, no Centro Administrativo da cidade. O trabalho da APAI é fundamental para o desenvolvimento de crianças com algum tipo de deficiência. Em Lajeado, a instituição trouxe novas ideias que permitiram ao pequeno Ari ler e desenhar com mais facilidade. Confira na reportagem da TV Univates. Segundo livro, com 10 anos, Ari junto com a psicopedagoga mostra a nova obra. Um livro que ele pudesse ler, com uma letra em tamanho maior, onde ele auxiliou fazendo as imagens, as gravuras do livro. Antes, o Ari não conseguia ler. Hoje, no segundo livro, a leitura e o hábito da compreensão evoluíram. Foi fundamental, né? Ele estava iniciando o processo dele de alfabetização e hoje ele já consegue ler, ainda não de uma maneira fluente, mas tendo o entendimento das coisas que ele lê, né? Então, acho que isso foi um incentivo fundamental para a vida dele, né? Ari lê e viaja, sonha e quem conta o livro é ele. Tem o do Itor, Trator, tem fazendeiro, gramas, roça, pasto, tem greja, casa, galpão, tem... tem de tudo. Esse sorriso que não cabe no rosto é recompensa. Dona Joana é a mãe desse escritor. E se depender da imaginação dele, o terceiro livro já tem forma e conteúdo. Os porquinhos fazendo a casa e o Lobo Mal tentando soprar e a Casa de Tijolos não conseguiu soprar. Encerramos com informações sobre a crise financeira do Estado. O governo, neste mês, vai dividir em parcelas menores os salários dos servidores do Executivo, na comparação com períodos anteriores. A primeira fração a ser paga amanhã será de R$ 650,00. O restante será pago até o dia 19 de agosto. O anúncio foi feito agora há pouco pelo secretário da Fazenda, Giovanni Feltz. Segundo ele, o déficit do mês de julho fechou em R$ 764,00 milhões, valor maior do que a expectativa dos gestores. Mesmo nós tendo um aumento efetivo na receita do ICMS de aproximadamente R$ 109,00 milhões esse mês, ainda assim nos solaparam um volume grande de recursos que não nos possibilitaram ao menos manter aquilo que projetávamos inicialmente. E, em especial, os repasses da União diminuíram de forma muito abrupta. Somando-se isso, nós tivemos aí dezenas de milhões de reais por conta do repasse também dos dodescos para os poderes e outros órgãos, que foram pagar também uma parte de forma retroativa, os salários dos seus servidores. Da mesma forma, este mês de julho, nós tivemos que pagar por volta de R$ 40,00 milhões de dívida externa. O Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no 2ª edição, às 7 da noite. Boa tarde. 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 Tchau.